Israel prossegue com os bombardeios à faixa de Gaza nesta terça-feira, depois de anunciar que pretende intensificar ainda mais a guerra contra o grupo terrorista Hamas até desmilitarizar e também desradicalizar o território palestino. Em Khan Yunis, principal cidade do sul do enclave, e onde o exército israelense concentra grande parte da ofensiva contra o grupo terrorista, era possível observar a fumaça provocada pelos bombardeios. Israel informou que atacou mais de 100 alvos do grupo terrorista Hamas nas últimas horas, incluindo acessos a túneis e posições militares, em particular em Jabália, no norte. A cidade de Rafah, que abriga dezenas de milhares de deslocados na fronteira com o Egito, também tem sido intensamente bombardeada. Mais de 85% dos 2,4 milhões de habitantes do território palestino precisaram deixar suas casas após o início do conflito. A ajuda humanitária à população de Gaza não registrou grande aumento, apesar de uma resolução aprovada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas na sexta-feira exigir a entrada de suprimentos em larga escala. Em meio à pressão internacional por uma nova pausa nos combates, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou na segunda que a guerra contra o Hamas vai ser longa. O Ministério da Saúde do Hamas informou nesta terça que mais de 20.900 pessoas já morreram desde o início da ofensiva israelense contra a faixa de Gaza, como resposta ao ataque sem precedentes sofrido em 7 de outubro. Já o exército israelense disse que 158 militares foram mortos após o começo das incursões terrestres no fim de outubro. O Hamas ainda mantém 129 reféns em cativeiro na faixa de Gaza.